Eu já descei, muita vez do Lula, queria entregar meu coração pro Lula. Mas Jair Bolsonaro roubou meu coração, coração. Eu não sei o que se passa na minha mente, 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 mente. Tento pensar no Lula, mas tá sempre errado. Jair Bolsonaro, você roubou meu coração. Eu já fiz loucura por ti, Jair. Mas você não tem me dado a atenção. Atenção, nada eu tenho que fazer algo pra você notar que eu existo. Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixada na minha chota. Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixada na minha chota. Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixada na minha chota. Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixada na minha chota.